O mato toma conta dos 25 hectares do Parque Consa Safitrade, às margens da BR-163, na saída para Cuiabá. A última vez em que a área foi recuperada foi há sete anos, promovida pelo residencial vizinho para evitar as erosões. De lá para cá, por falta de recursos, pouco se fez. Apenas as aulas de educação ambiental ainda acontecem no local. Mas a revitalização do parque está próxima de acontecer. Nós fizemos formal o pedido e eles vão dar encaminhamentos dentro do processo de licenciamento, nas recomposições que eles terão que fazer, que parte dessa recomposição seja aqui dentro do parque. Os problemas estão em toda a extensão. A drenagem d'água da chuva dos bairros vizinhos vem toda para o parque, assoreando a nascente do córrego coqueiro e levando detritos para dentro do córrego botas, na região do Ibiruçu. O solo do parque é arenoso e pobre em nutrientes. As mais de 10 mil mudas que já foram plantadas se desenvolvem com dificuldade. As mudas não se desenvolvem de forma adequada, demora muito, porque nós não temos condições financeiras de fazer um acompanhamento, adubação. E quando a empresa faz, ela faz todo esse acompanhamento, faz dentro das normas técnicas, faz adubação e ela é obrigada a acompanhar todo o desenvolvimento. Então, a recomposição vai ser bem rápida, dentro do planejado. Ainda não há um prazo para o início das obras de recuperação aqui do Parque Consulassafitrade, mas como o contrato prevê cinco anos para o término da duplicação da BR-163, a expectativa é que as obras de compensação ambiental tenham início ainda em 2015, para que o quarto maior parque da capital esteja recuperado em, no máximo, dois anos. Se continuar havendo esse escoamento superficial e se não houver vegetação, podem voltar as vossorocas e assorear toda essa lagoa e você ter problemas futuros de enchentes e você não ter mais os problemas de minimização de impactos, que é o objetivo do parque. O IBAMA precisa aprovar onde a CCR deverá fazer a recomposição ambiental como contrapartida das obras de asfalto para a duplicação da BR-163. E as ações para recuperar o parque precisam da autorização da Secretaria de Meio Ambiente da capital. Mas a PMA está otimista e acredita que o parque poderá ser aberto ao público completamente recuperado. A gente pensa que seria feita a limpeza das trilhas em dois metros de cada lado, a parte dos playgrounds, dos dois playgrounds que existem, e a parte cênica da lagoa também, essa limpeza e o resto da vegetação. E uma abertura provável para o público após a construção de banheiros, toda a estrutura. As pessoas entrariam aqui com a entrada controlada, porque como você vai ter vegetação, você pode ter riscos sem saber quem entrar, algum crime.